Salve galera, mais um LB Skate Vlog, mas antes de começar esse vídeo, desce aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber nossos vídeos, que a gente posta ao menos 3 vídeos por semana, às vezes até mais, então já deixa o seu like, fortalece, e se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, e agora vamos para as notícias de skate. Como eu falei no último LB Skate Vlog, saiu o Vans No All The Way, muito cabuloso, mano, toda a equipe da Vans manobrando, várias tricks, muito style, o vídeo está muito da hora, e um destaque aí para a Kyle Walker, que mano, fechou esse vídeo com uma parte maior que dos outros, mano, cabulou demais, o cara skate off the air, confere esse flipão aí, mano, muito extenso, muito gás, mano, muito da hora, muito estiloso, e esse fifão então, reto, descendo, reto, descendo, reto, descendo, vai embora, infinitamente, Mano, Skate off the air provavelmente vai ser esse cara, se for para o nível de parte, essa parte foi muito pesada, mas eu ainda fico com o Thiago Lemos, mas fiquei em dúvida agora, Kyle Walker também merece ganhar, também o Evan Smith como eu falei no último LB Skate Vlog, mas, tá aí mano, Kyle Walker é um bom candidato para ganhar no Skate off the air, porque essa parte ficou muito foda, então confere lá na Thrasher, link aqui na descrição. Iron Jaws Home Oak lançou mais uma vídeo parte aí, só manobras no telhado, mano, muito cabuloso, então você confere aqui, mano, tem uma hora aí que ele anda pelos telhados ali, mano, de uma forma que você fala, nossa senhora, tipo, parece que está na pista, manobra no telhado, ele dropa de 3 meia, dropa para o telhado, vai no telhado e dá um backside 3 meia, grab ali, mellow, mano, muito cabuloso, o cara tem muito estilo, ele finaliza ali o vídeo com um bagulho muito louco, em espiral, então, confere esse vídeo, Iron Jaws Home Oak, muito style, link na descrição. Saiu um vídeo lá no canal da G7 Crew, crew aí de BH, os caras são pesados, muito estilo, máximo respeito a todos aí, saiu agora Hugo Blender, dando umas manobras ali, fez uma linha aí, muito style, que eu curti, está conferindo aí agora, e também do Alexandre Alvarenga, muito style, o Kena, dá um rolê muito style, tem muito pop no Nole, muito cabuloso, e está aqui também, que está meu parceiro aí, aqui do Tida, com o Slap Nose ali, passando para o Tade Froman, pesado, é muito style, então, parabéns à galera da G7 Crew, viu, vídeo muito foda, Hugo Blender, Alexandre Alvarenga, confere esse vídeo, exato. Eu já falei aqui no LB Skate Vlog, sobre o vídeo da Red Bull, que estão andando em Myanmar, uma cidade aí, bem cabulosa, que, provavelmente, acho que nenhum skatista foi lá, eles são um dos primeiros a estar colando lá, mas tem skatista, mas foi o primeiro vídeo a ser feito lá, mano, o visual do bagulho é muito da hora, os picos são bem diferentes, o maluco dá um olho ali, mano, de um monumento para o outro, Olha essa imagem, que coisa mais bonita, mano, é a capa do vídeo, não, que eu ouviu, fiquei impressionado, então, se você quiser ver um vídeo de qualidade, com uma parte de filmmaker muito style, muito foda, mano, olha esse vídeo, porque esse vídeo está muito da hora, e esse olho que o cara deu ali para o outro lado foi, mano, a foto até ficou incrível, por causa dos monumentos ali, então, dá um check nesse vídeo, tem Chris Haslam, entre outros skates aí, muito foda, manobrando esse vídeo, então, dá um check, parte 2 e parte 3, link aqui na descrição, muito style, e mostra um pouco da cultura ali, que, mano, é muito diferente, então, dá um check. Voltando a falar do Skate of the Year, saiu um vídeo aí falando sobre as, as ideias dos profissionais, e todos os caras que, ali do skate, da cena do skate da gringa, falando de quem merece ganhar, quem não merece, tem profissionais amadores dando a sua opinião, então, confere que você dá para ver mais ou menos, como vai ser a votação entre os skatistas, e teve muito cara falando do Justin Figueroa, da videopart, que foi o Made Captain 2, que foi muito foda, e também do Kyle Walker, alguns também citam o Thiago Lemus, então, confere lá vários skatistas aí, de nome de peso, falando sobre a sua opinião, do Skate of the Year, e logo vai estar anunciando aí, assim que anunciar, a gente fala aqui também, na LB Skate Vlog, então, confere esse vídeo aí, Pro Peaks, Skate of the Year, muito da hora. Saiu um vídeo da Zulio York, e esta é a conference, mano, muito da hora o vídeo, se liga nessa linha, o maluco faz ali um olho na pedra, segue na linha, ele dá um olho subindo uma rampinha, e dá um rock slide, descendo do fake ali, mano, o rock slide é inverso, muito da hora, esse vídeo ficou muito foda, bem diferente das manobras, então, confere Zulio York, muito louco. Saiu o Barcelona Las Calles Report 2, muito da hora, vários caras andando aí, por os picos de Barcelona, em destaque aí, para uma mina que fez uma linha muito da hora, dá um check, mano, que ela dá umas manobras muito style ali, dá um rio flipão no skills, dá um 3 slide front transição, depois um all ride, então, confere, skate feminino lá na Europa, pesado, e confere esse vídeo, que tem várias manobras top demais. No canal do meu mano, Fael Diogo, 12mm Skate, se você não conhece esse canal, o canal é top, tem muito skate, muita qualidade, a produção é muito boa, então, eu indico que você se inscreva nesse canal, e confira o vídeo que saiu lá agora, do Rogério Moraes, chimpanzinho, maluco profissional de BH, dá um rolê marreita, muito pesado, várias linhas ali no estilo, ao som de oji, um som muito style, que eu curto pra caramba o repão do hoje, e mano, se liga nesse flip de front, que ele deu ali no pico coberto, lá em BH, eu acho que não dá pra andar mais nesse pico, mas ele aplicou ali, bem aplicado no flipão de front, então, confere essa vídeo parte, chimpanzinho, muito foda, Rogério Moraes, máximo respeito, e também, se inscreva no canal 12mm, Fael Diogo, tamo junto, é nóis, moleque. Saiu uma vídeo parte, do Cauê Figueiredo, na 100% Skate, canal de skate aí, da mídia impressa, tem um canal no YouTube, então, se você não é inscrito, se inscreva lá no canal também, sai muito vídeo, tem colação de grau, tem vídeo parte, e saiu do Cauê Figueiredo agora, muito style, se liga nesse suit no Zimeno, fake flip, suit emeno, e esse backside flip, suit em no Zimeno, muito pesado, essas tricks, e muitas outras, nessa vídeo parte dele, que ele é um cara muito técnico, Cauê Figueiredo, dá um rolê pesado, acompanha o rolê dele pra muito tempo, correr campeonato, ele sempre tava nos eventos, e o cara tem um estilo muito da hora, ele, tem um BO aí, que parece que ele não ia voltar na de skate, mas, ele deu um problema aí, foi uma complicação, algum acidente, não tenho certeza, vou procurar saber melhor, mas ele tá de volta aí, mostrando que tem muito rolê, muito técnico, então, confere esse vídeo, Cauê Figueiredo, 100% skate, lá no canal do YouTube, não tem como não falar do Thiago Lemos, aqui no LB Skate Vlog, porque, mano, o cara tá sempre em evidência, e saiu um vídeo no The Berks, que ele mostra, a base que ele tem, do half cab flip de front board, assim, mano, olha esse bagulho, ele acertou 143, half cab flip board, pra poder fazer o Run N' Gun dele, então, mano, entra nesse vídeo, confere, que, mano, você é louco, velho, muito estilo, não sei como o cara não consegue quebrar shape, que essa manobra, tem que ter um impacto violento, e saiu muitas vezes, mano, máximo respeito, porque, fala pra você, nego, Thiago Lemos tem muito estilo, se você não viu o Run N' Gun dele, corre lá no site do Berks, ou, no canal do YouTube, e confere, e vai lá no Berks, mano, e dá a sua votação em cada volta, e por falar em volta, saiu do Tommy Finn, muito foda, que é o Run N' Gun dele, e ele, já começou a linha com um fake board ali, mano, já foi no solo, deu um flip no Z-Bandback no palco, e na sequência, um flip de back, fake no Z-Gride, mano, muito style a volta do Tommy Finn, vai lá, e já dá a sua nota também, na volta dos caras, e ajuda o Thiago Lemos a estar ganhando esse Run N' Gun, que, mano, ele merece, dá um cheque no canal do Berks, e no site pra você voltar. Bom, eu tô aqui agora pra indicar um canal pra vocês, que é o Wisteria Skate Video, antigo skate em roça, do meu parceiro Rael Fonseca, o cara, tem um conteúdo muito foda, posta três vídeos por semana, tem CDS, Manoelas Bizarras, aprendendo a andar de skate, mano, tem a parte de biografia, que ele pega um skatista, e faz a biografia que é muito foda, já saiu do Rodney Mala, Nadia Houston, Luan de Oliveira, mano, entra nesse canal, confere, tem muito conteúdo da hora, e o vídeo que eu vou indicar pra vocês, deixar o link aqui na descrição, é a biografia do Paul Rodrigues, que ele posta essa semana, Paul Rodrigues é um cara que eu admiro muito, curto muito o rolê do cara, mano, me inspiro demais, na trajetória dele, então, o Rael separou um conteúdo muito foda, contou a história desde o começo dele, até onde ele agora é empresário, dono de marca, e ganhando o campeonato, então, confere essa biografia, Paul Rodrigues, no canal Wisteria Skate Video, aproveita e se inscreve, confere que o conteúdo dos caras é muito bom, dá um cheque lá galera. No canal da Freedade, saiu uma vídeo parte do Michael Luan, em Barcelona, muito foda as manobras, se liga nessa linha, tem o menos, saindo de 3,6 flip, na sequência, ele dá o Nozimeno, e sai de novo de 3,6 flip, ele tem muito estilo, muito técnica e manual, então, confere esse vídeo, vídeo parte Michael Luan, em Barcelona. Quero indicar pra vocês um vídeo, que é o The Blind Rider, skatista cego, o cara é muito foda, ele é de Santiago Compostela, Marcelo Lussardi, mano, o cara perdeu a visão, e continua na de skate, manobrando, você tem que ver esse vídeo, pra te inspirar, e ver que, mano, skate vai muito além de manobras, muito além de nível, e tudo mais, mostra o verdadeiro amor de skate, que ele tem, mano, é muito comovente o vídeo, então, eu indico que vocês vejam esse vídeo, porque vale muito a pena, o cara dá uns no Compride Back ali, muito foda, mas manobras, tipo, com a, a varetinha guia de cego, pra poder saber onde está o obstáculo, e mandar a manobra, mano, isso é muito foda, de estar vendo o vídeo, então, entre nesse link aqui na descrição, confere lá, que mano, é uma inspiração total, pra você que está desmotivado na de skate, ver que um cara que não tem a visão, está manobrando, e feliz com o skate, e traz todo o amor, muito carinho, em cima do carrinho, então, olha esse vídeo, e se inspire. No canal do Right Channel, saiu ESPN Skate on Filme, a importância do vídeo parte no skate, mano, eles contam a história, de todo o trajeto, de você, estar se matando, fazer uma vídeo parte, a importância que isso é, de ter um videomaker, ter uma vídeo parte, para entrar nas marcas, para divulgar a marca que patrocina, a importância das marcas, estar fazendo o vídeo, e mostra um pouco aí, no começo, o Jared Su, ali, apanhando para concluir a parte, se arrebentando, ele fala um pouco também, tem Tony Hawk falando, entre outros skatistas também, passando a visão, fotógrafos e videomakers, então, mano, confere, que é muito style, para você entender, como que funciona o skate, e como que é, estar gravando uma vídeo parte, que não é fácil, o cara passa anos, meses aí, se matando, para acertar uma manobra, às vezes, e para concluir, você de repente, nem dá tanto valor, então, valoriza a vídeo parte, que o bagulho, é foda de estar realizando, ainda mais as vídeo partes, aí que vocês veem na gringa, mano, só uma manobra pesada, os caras são foda, então, confere esse vídeo, Skate on Filme, lá em ESPN, no canal Red Channel, muito foda, provavelmente, é o primeiro episódio, porque está escrito o segmento 1 ali, então, vai ter provavelmente mais, então, fique ligado no canal da Red Channel, é isso, agora eu vou falar para vocês, sobre os vídeos que saíram aqui no canal, fizemos um vídeo aí, muito style, e Nishi precisa de ajuda, onde o Nishihara, fez uma historinha, que ele precisava, estar aprendendo manobras de giro, e não estava conseguindo, e com o auxílio do Tavinho, e os finger flip dele, concluiu várias manobras, então, confere esse vídeo, ficou bem legal, dá um cheque, que mano, foi engraçado, e também, muito foda, de acertar as manobras, então, dá um cheque nesse vídeo, e deixa o seu like, que vai fortalecer bastante, lancei um gameplay aí, do Tony Hawk Pro Skater 5, jogando aí, com o Letícia Buffoni, o game é bem travado ali, as manobras são bem chumbadas, bem estranhas, a jogabilidade não é legal, comparada com o Skater 3, Tony Hawk Pro Skater 5, ficou uma bosta, sinceramente, tem que ser sincero com vocês, mas é legal de jogar, é bem divertido, então, confere a gameplay lá, se você não viu, eu postei aqui no canal, e se vocês querem, que eu faça mais gameplay, Tony Hawk Pro Skater 5, eu faço, mas, com certeza, o Skater 3, eu vou manter aqui no canal, e agora, depende de vocês, se mantém também, Tony Hawk Pro Skater 5, confere lá esse vídeo, ficou legalzinho, no mês de novembro, eu postei vídeo todos os dias, para cumprir o desafio de novembro, onde eu me comprometi, a postar vídeo diário, vai no canal, confere, que foram mais de 30 vídeos, aí teve dia que eu postei, mais de um vídeo, postei dois vídeos, então, dá um cheque, foi muito cabuloso, estar fazendo esse desafio, muito trabalho, estou muito feliz, de ter cumprido ele, e muitas pessoas, ter acompanhado e curtido, então galera, agora é o mês de dezembro, volta ao normal, três vídeos por semana, às vezes até mais, mas, esse é o conteúdo normal do canal, e sempre vai ter conteúdo bom, e eu vou ter mais tempo, para poder editar agora, para poder editar, com mais qualidade, com mais ideias, e não na correria, e bom, se você não viu o último vídeo, que eu postei desafio de novembro, foi o mestre desafio da garrafa, onde eu fiz um pouco, Eduardo Butterflip Challenge, respondi algumas perguntas, participei do Facebook teste, fiz uns bagulho ali, e informei vocês, que eu estou com uma ideia, de fazer, a dieta de um skatista, que é um quadro que eu quero fazer, onde eu quero emagrecer, pelo menos uns 10 quilos, durante dois meses, então, estou esperando chegar a balança, que eu peguei lá na Canoe, para chegar a balança, eu vou começar, esse quadro, dieta de um skatista, e várias pessoas, que querem emagrecer, ficar com um corpo mais saudável, talvez esse vídeo possa ajudar, eu vou tentar, trazer uma coisa legal, estou tentando fechar as parcerias, com academia, nutricionista e tudo mais, para poder fazer um bagulho, bem legal para vocês, então, se vocês apoiam essa ideia, vote aqui no meu card também, que eu quero saber, dieta de um skatista, em breve aqui no canal, então, é isso, confere esse vídeo lá, ficou bem legal, e ontem aqui no canal, eu postei para vocês, um unboxing, da Land Fit, onde a gente fez, o dia de maldade, abrindo a caixa na violência, e também, o Mannequin Challenge, muito style, então, confere lá, o desafio do Mannequin, ficou bem legal esse vídeo, onde a gente pegou os modelos, da Land Fit, para cada um no canal, inclusive, um dos modelos que eu peguei, foi esse aqui, eu expliquei para vocês no vídeo lá, que ele tem uma meia interna, eu virei o pé, faz umas três semanas, não estou com o pé bom ainda, está difícil de manobrar, e como ele tem uma meia interna aqui dentro, é tipo um, como se fosse uma meia, um tensor, vai ajudar a não torcer o pé, talvez deixe um pouco mais firme, amarrando bem firme, deixar o pé bem firme, para não virar novamente, então, esse modo aqui, MACBA é muito style para isso, vamos ver se vai ser legal, para dar umas manobras, logo vai estar aí no canal, eu maro brancos e tênis, então, fiquem ligados aí, tem várias cores lá no site, se você quiser comprar, você pode usar o nosso cupom, LB10, e tem 10% de desconto, então, entra lá na Land Fit, confere, tem muitos modelos, como esse aqui também, que eu peguei, para fazer um caixa 2, model Bang Marinho, com detalhes em vinho aqui, é muito style, cadarço branco, só linha branca, então, entra lá no site Land Fit, use o nosso cupom LB10, e adquira um Land Fit aí de qualidade, para você tacar na lixa, hashtag, Lens na Lixa, esse foi mais um LB Skate Vlog, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, ajudado a vocês a procurar o conteúdo da semana, se isso te ajuda, e fortalece você a procurar aí, nos canais, tudo que sai do skate, então, clica aqui, no iCard, vote se você está curtindo esse formato de vídeo, se vocês curtiram, eu estava mostrando o vídeo com um som de fundo, fica melhor, o que vocês acham, deixa aqui nos comentários, sugestões e opiniões, e é isso galera, só tenho a agradecer a vocês, se inscrevam no canal, compartilhe, deixe seu like, e bora na de skate, tamo junto. E aí E aí Música